O Kia Sportage 2026 está prestes a receber uma atualização de meio de ciclo, antecipada pelo modelo recém-lançado na Coreia do Sul. Com um design frontal renovado que o alinha aos modelos mais recentes da Kia, o subcompacto também traz melhorias internas e um pacote de tecnologia mais sofisticado, entre as mudanças externas, destaque para uma grade dianteira maior e mais vertical, ladeada por luzes diurnas verticais. O para-choque frontal foi redesenhado, agora com uma entrada de ar mais quadrada. Na versão X-Line, a grade ganha um padrão exclusivo, enquanto o para-choque adiciona elementos robustos com faróis de nebulina embutidos, reforçando seu apelo aventureiro, no interior. O Sportage adota um painel redesenhado, eliminando as saídas de ar verticais e introduzindo uma tela panorâmica que incorpora o mais recente sistema de infotem da marca. Entre os destaques tecnológicos estão o Apple CarPlay e Android Auto sem fio, atualizações de software over-the-air e um sistema de autenticação por impressão digital. O modelo também apresenta um volante atualizado com bordas superiores e inferiores achatadas. Recursos como o assistente de condução Highway Driving Assist 2, que permite mudanças de faixas automáticas, e o estacionamento remoto estão entre as inovações mais marcantes, embora aqui ainda não tenha confirmado oficialmente a atualização para o mercado norte-americano. Espera-se que mais detalhes sejam divulgados em breve, possivelmente durante o Salão de Los Angeles, ainda este mês. Atualmente, os preços do Kia Sportage 2025 e de sua versão híbrida começam em US$ 28.565 e US$ 29.965, respectivamente, e é provável que o modelo 2026 apresente um aumento modeste nesses valores, com um design mais refinado e tecnologias de ponta. O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, combinando estilo e funcionalidade para atrair um público cada vez mais exigente. O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, O Kia Sportage 2026 busca solidificar sua posição em um segmento competitivo, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto